Olá pessoal, tudo bom com vocês? Excelente dia para todos Pessoal, é o seguinte, estou aqui com a dona Mia A gente está fazendo aqui a nossa caminhada Uma coisa importante aqui, que eu queria deixar para vocês A Mia, como vocês sabem, é uma Golden Os Golden por si só, eles têm bastante energia Então, a gente está agora no primeiro horário da manhã A gente está fazendo a nossa caminhada Como vocês podem ver aqui, caminhada tranquila, de boa, sem puxões O que a gente está fazendo aqui nesse momento? A gente está fazendo uma caminhada lenta A gente está aqui fazendo uma caminhada no meu ritmo E isso é bem importante, por quê? Porque a gente quer quebrar toda a situação Toda aquela situação de antecipação Ou seja, toda a situação de ansiedade E o que eu quero deixar aqui para vocês? Que a gente não precisa, não precisa Sair correndo, fazer uma maratona Gastar toda a energia desse cachorro Ou numa caminhada de alto impacto Sair a milhão aqui Afim de que ela gaste toda a sua energia Que ela drene sua energia Ao invés disso O que a gente faz aqui? A gente anda devagarzinho A gente anda do ponto A ao ponto B O meu ritmo bem devagar E isso faz com que ela não apenas gaste Não apenas drene a energia do corpo Mas também a energia mental E eventualmente Dentro dessas caminhadas A gente O guia está frouxo A gente Para um tempo E fica aqui Simplesmente olhando Faço ela sentar Faço eventualmente ela deitar E aí a gente fica Simplesmente olhando o movimento E o porquê disso? Quanto mais lento Cada vez que eu paro E fico aqui observando o movimento Eu vou criando aqui Nesse cachorro Uma sensação de calma Uma sensação de alívio Então ela perde todas as fobias Aí há barulhos Carros Pessoas E isso Com todos os cães A gente faz isso com todos os cães Eu quero deixar aqui Uma ilustração para vocês Para que vocês Possam Que vocês consigam entender Quando uma pessoa é ansiosa Ao extremo Ela está sujeita Ela está sujeita A desenvolver uma coisa Que chama agrofobia E o que seria isso? Normalmente Esse é um transtorno Que vem com Um nível muito alto De ansiedade Então a pessoa Começa a pensar E esse pensamento Provoca nela Algumas fobias E ela entra Num ciclo Terrível Por exemplo Uma pessoa Que fica Muito ansiosa E ela vai Num shopping Por exemplo E ela tem dificuldade De guardar o carro De colocar o carro Na garagem No estacionamento Do shopping Ela já sabe Que tem essa dificuldade Mesmo assim Ela enfrenta O shopping E À medida que ela vai Guardando o carro Ela começa a pensar As pessoas Vão me julgar Levando em consideração Que Os dois maiores Medos básicos Do ser humano É ser humilhado Em público E o medo Da morte Então Dito isso Essa pessoa Está no estacionamento E essa pessoa Começa a pensar E vai ficando nervosa E aí ela vai Entrando num ciclo De medo Ou seja A respiração dela Fica mais rápida O coração dela Acelera E aí Ela desiste Ela desiste E vai embora Na segunda vez Que ela precisar Ir ao shopping Antes mesmo Ela sair de casa Ela já vai começar A pensar Ou seja Ela já está Lá na frente Num nível de ansiedade Muito alto E aí Ela Mesmo assim Tenta enfrentar Mas no meio do caminho Ela vai pensando O coração vai acelerando De novo A respiração muda E por isso Que é importante A gente manter A nossa calma Manter a nossa respiração E cortar Todos os tipos De ansiedade Obviamente Que um cão Ele não vai ficar Pensando nessas coisas O raciocínio Do cachorro É bem diferente Mas eu quero trazer Essa analogia Para vocês Porque quem tem Transtorno de ansiedade Sabe muito bem Do que eu estou falando Então por isso A gente vai quebrando Todos os níveis E aí Essa pessoa Vai até o shopping Só que antes mesmo De ela chegar no shopping Ela já desiste E aí ela faz a fuga Mentalmente Psicologicamente falando Essa pessoa Evitou o shopping Pelo medo Ali Do constrangimento E aí pode ser Que essa pessoa Ela comece A pegar Algumas fobias De lugares Muito parecido Com o shopping O mercado por exemplo Então a primeira fuga Fez com que Abrisse ali Um sinal de alerta Na cabeça dela Um sinal de alerta De perigo Toda vez que a gente Foge de uma situação A nossa cabeça Interpleta Como um sinal De perigo Até aí Ela não desenvolveu ainda A agrofobia Mas É o início Então ela começa A ter a sensação De que vai passar Esse constrangimento Em outros locais Muito parecido Com o shopping Ela começa A se isolar Isso não é um exagero Ela começa A se isolar Ela começa A parar De frequentar Tais lugares E assim vai criando A agrofobia Que é Aquele transtorno Aquele medo intenso De alguns locais E ela passa A evitar Esses locais E ela só não foge Da casa dela Porque ela não pode Isso é muito sério Com os cães Não acontece Dessa forma Como eu disse O cachorro é muito Preto no branco Mas Mas Contudo Se a gente Ficar criando Nossos cães Dentro de uma bolha Dentro de casa Esse cachorro Quando for Se aventurar Quando ele for com você Em um simples passeio Ele vai travar Então por isso A gente quebra Todos os níveis De ansiedade Por isso Eventualmente Você vai me ver E vai ver Outros adestradores Fazendo ali Uma parada E Simplesmente A gente senta Em um lugar Movimentado Seja uma praça Seja um shopping E faz com que Esse cachorro Vá acostumando Com esses barulhos Vá acostumando Com todo esse caos Que é aqui fora Justamente Para que vocês Possam ter aí Um vínculo muito maior Então o que a gente faz aqui A gente anda devagarzinho A gente vai do ponto A O ponto B Nesse primeiro processo A gente não faz paradas Logo após isso A gente começa A fazer algumas paradas Para que o cão explore Para que o cão cheire Então como eu sempre falo Tudo tem o teu tempo Só que a gente tem que prezar Aqui pelo exercício E esse exercício aqui Ele tem que estar focado Ele tem que estar focado Na caminhada Só assim A gente consegue aí Drenar Tanto a energia mental Quanto a energia do corpo Isso sim Faz realmente O cachorro Ficar Desacelerado Trouxe simplesmente Essa analogia Para que vocês pudessem Entender melhor aí Os porquês das coisas Então quando eu comecei Eu fazia exercício De alto impacto Já contei essa história Para vocês Comecei como dog walker E aí eu saia milhão Saia correndo O cachorro sim Gastava energia do corpo Mas não gastava energia mental Ou seja Após um cochilo O cachorro já acordava Ligado no 220 Então a gente está saindo aqui E como vocês podem ver Desde o início Da gravação Ela está de boa Ela está andando tranquilamente E eu estou garantindo aqui Tanto o exercício físico Quanto o mental E assim a gente vai fazendo Todos os dias Criando essa rotina Destruindo todo e qualquer sinal De ansiedade E o resultado é esse aqui Essa caminhada aqui Ela tem mais ou menos Uns 4 quilômetros Dois ida, dois voltas E os 4 quilômetros A gente vai assim Tranquilo De boa Para que quando ela chegar Lá na casa dos donos Eles também consigam Fazer a caminhada Então é um tipo de caminhada Que qualquer pessoa consegue fazer Seja uma pessoa mais velha Um idoso Seja uma pessoa mais nova Uma adolescente E Um adulto Também consegue Obviamente que a gente está usando Algumas ferramentas Né E essas ferramentas Elas fazem a nossa comunicação Com o cão Essas ferramentas permitem Que a gente faça o diálogo aqui Né Através de pressão e relaxamento Agora me diz aí Se não dá prazer Fazer uma caminhada Conseguir andar aí Alguns metros Alguns quilômetros Sem ficar forçando o braço Sem ficar disputando ali Com o teu cachorro Né A gente costuma dizer Que essa é uma posição Que ele tá Que a gente gosta de colocar Que a gente consegue defender Esse cachorro Tá Então qualquer coisa Que aparecer aqui Outro cão Alguma pessoa aí Querendo meter a mão Na cara dela A gente vai dizer não Aí eu vou entrar na frente Né E é por isso que ela está nessa posição E também é uma posição Bem confortável Né Pra nossa caminhada Olha só Vou virar aqui Pra vocês verem aqui O jeito que ela tá Ó E a guia tá solta Vou dar um pouquinho Um ângulo aqui Ó Pra vocês terem a noção Do que eu estou falando Então é mais ou menos Isso aqui Tá Então Olha só Como é Top Poder andar com o cachorro Desse jeito Dessa maneira Desse jeito 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.